Apesar de todos os esforços das equipes médicas, a jovem gestante não resistiu. Ela e o bebê morreram durante uma operação no hospital de Sarandí. Jaqueline Cristina Barcelos, de 18 anos, estava grávida de 8 meses. Ela estava na garupa desta motocicleta que foi atingida em cheio na traseira pelo Santana com placas de Sarandí. O jovem de 27 anos que pilotava a motocicleta sofreu apenas ferimentos leves. Enquanto Jaqueline, que recebeu todo o impacto nas costas, foi socorrida às pressas e levada com urgência ao hospital metropolitano. Devido à gravidade, a equipe médica iniciou então uma cesariana. Mas nem a mãe e nem o bebê suportaram ao procedimento. Os dois morreram cerca de meia hora depois, por volta das 11 da noite. O acidente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ocorreu por volta das 10h30 deste sábado. O casal trafegava pela BR-376 no sentido de Marialva a Sarandí. O carro que acertou a motocicleta na traseira também ficou bastante destruído. O homem que conduzia o Santana estava visivelmente embriagado. Ele foi submetido ao teste do bafômetro e acabou preso em flagrante. O teste mostrou que Valdecir Franca da Silva estava com 0,89 miligramas de álcool por litro de sangue. Além de embriaguez ao volante, ele também foi autuado pelo delegado de plantão por homicídio e está preso na delegacia de Marialva. O corpo de Jaqueline e do bebê ainda passaram por exames no IML de Maringá antes de serem liberados à família. O velório da mãe e do bebê, um menino, acontecem na Capela do Prever de Sarandí. E está cercado com muita revolta de parentes e amigos que clamam por justiça. O sepultamento dos dois está previsto para acontecer às 4 da tarde desta segunda-feira, no cemitério municipal da cidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL